Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer O seu amor por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Canal Nostálgico Música com qualidade no Youtube Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vindo nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vindo nosso amor Camas separadas Camas separadas Camas separadas Vindo o nosso amor Léo Magalhães Eu te amo Eu te amo porque não tenho juízo Faço de você o mundo que eu preciso E vivo mergulhado nesta solidão Nesta solidão Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Quero Quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Outra vez pra te abrir meu coração Eu te amo tanto que esqueci de mim Essa paixão aqui dentro de mim Quero Quero você de novo em minha vida Quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Canal nostálgico Música com qualidade No Youtube Léo Magalhães Ao vivo Meu Deus Por favor olhe pra mim Não dá pra viver assim Estou sofrendo demais Brilha tua luz no meu caminho Me cansei de ser sozinho Quero amor, carinho e paz Quero amor, carinho e paz A vida sem amor não vale nada Longe da mulher amada Eu sou inteiro em solidão Os dias já não tem nenhum sentido Tudo é noite, estou perdido Só dá ela no meu coração Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que estou pagando meus pecados Por eu ter agido errado Hoje estou sofrendo assim Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que fui um cara inconsequente Mas te juro humildemente Dessa vez não vai ter fim Música Meu Deus Por favor olhe pra mim Não dá pra viver assim Estou sofrendo demais Estou sofrendo demais Brilha tua luz no meu caminho Me cansei de ser sozinho Quero amor, carinho e paz Música A vida sem amor não vale nada Longe da mulher amada Eu sou inteiro em solidão Os dias já não tem nenhum sentido Tudo é noite, estou perdido Só dá ela no meu coração Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que estou pagando meus pecados Por eu ter agido errado Hoje estou sofrendo assim Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que fui um cara inconsequente Mas te juro humildemente Dessa vez não vai ter fim Música Léo Magalhães ao vivo Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Acha legal Machucar o meu coração No outro dia Que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio Que enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço Sou mesmo escravo Do seu coração Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Ela judia A acha legal Machucar o meu coração No outro dia Que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Meu coração Canal nostálgico Música com guardade No Youtube Música com guardade Música com guardade Música com guarda A solidão me tortura Música com guardade Música com guardade Música com guardade Trás de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente, coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente, coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Léo Magalhães Ontem eu sonhei com você Acordei Acordei e ainda estava a chorar E lembrando o seu jeito bonito E o seu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando O ciúme está me matando Aos poucos de pensar Minha princesa Minha princesa era a minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo, pode até esnobar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar E lembrando o seu jeito bonito E o seu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você Fiz de você motivo da minha vida Minha princesa era a minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo, pode até esnobar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Léo Magalhães Ao vivo Tchau, 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 tchau Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem um fogo que aquece O meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você Em nosso quarto E quando fazemos amor É um barato Gosto quando viajamos Curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história Pro outro A cara metade que se encontrou Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem um fogo que aquece O meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você Em nosso quarto Gosto do seu jeito de me abraçar Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de me amar Estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar Somos feitos do seu jeito de me amar Somos feitos um pro outro A cara metade que se encontrou Somos feitos um pro outro A cara metade que se encontrou A cara metade que se encontrou A noite quando eu te procuro Diz que se encontrou Diz que está cansada De manhã não tem seu beijo Ao sair de casa Entro no meu carro Entro no meu carro e saio Meio desligado Atravesso o farol fechado Chego a esquecer Chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar Foi um pesadelo Me levantei Me levantei com o pé esquerdo Hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer Dói demais solidão E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração A noite quando eu te procuro Diz que está cansada De manhã não tem seu beijo Ao sair de casa Entro no meu carro e saio Meio desligado Atravesso o farol fechado Chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar Foi um pesadelo Me levantei com o pé esquerdo Hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer Dói demais solidão E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer Dói demais solidão E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração Canal nostálgico Música com qualidade No Youtube Léo Magalhães Léo Magalhães Ao vivo Léo Magalhães Quando se ama demais Agimos pela emoção É tudo pelo coração É tudo pelo coração Música com qualidade Machuca o meu coração Machuca o nosso coração Machuca o nosso coração Machuca o nosso coração Às vezes tira até a paz Música com qualidade Isso é amor demais Isso é amor demais Isso é muito amor Depois da briga o carinho Nem lembra como começou Música com qualidade Depois da briga o carinho Nem lembra como começou Música com qualidade Música com qualidade Quando se ama demais Música com qualidade Agimos pela emoção Música com qualidade É tudo pelo coração Música com qualidade 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 Mas, isso é muito amor, depois da briga o carinho, nem lembra como começou, depois da briga o carinho, nem lembra como começou. Depois da briga o carinho, nem lembra como começou. Música Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver, de amar e de sonhar. Eu lhe dou a liberdade, você tem todo o poder. Certidão de casamento, não é algemas pode crer. Sei que ninguém é de ninguém, não mando no seu coração. O amor fala mais alto, muito acima da razão. Sei que ninguém é de ninguém, não mando no seu coração. O amor fala mais alto, muito acima da razão. Léo Magalhães Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver, de amar e de sonhar. Eu lhe dou a liberdade, você tem todo o poder. Certidão de casamento, não é algemas pode crer. Sei que ninguém é de ninguém, não mando no seu coração. O amor fala mais alto, muito acima da razão. Sei que ninguém é de ninguém, não mando no seu coração. O amor fala mais alto, muito acima da razão. Sei que ninguém é de ninguém, não mando no seu coração. O amor fala mais alto, muito acima da razão. Sei que ninguém é de ninguém, não mando no seu coração. O amor fala mais alto, muito acima da razão. Léo Magalhães Eu estava muito bem sozinho, sem ninguém no meu caminho. Sem me preocupar Eu que já tinha sofrido um dia, jurei que não iria mais me apaixonar. E quando eu menos esperava, você aparece Com jeito de quem não quer nada, chega e me enlouquece Me fala de amor, me põe fogo, me faz sonhar E a carne é fraca, não tem jeito, não dá pra aguentar. Ai, 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 olha só o que você me fez Ai, 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 estou apaixonado outra vez Ai, 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 não pude evitar essa paixão Ai, 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 tive que entregar meu coração E quando eu menos esperava, você aparece Com jeito de quem não quer nada, chega e me enlouquece Me fala de amor, me põe fogo, me faz sonhar E a carne é fraca, não tem jeito, não dá pra aguentar Ai, 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 olha só o que você me fez Ai, 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 estou apaixonado outra vez Ai, 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 não pude evitar essa paixão Ai, 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 tive que entregar meu coração Ai, 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 olha só o que você me fez Ai, 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 estou apaixonado outra vez Ai, 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 não pude evitar essa paixão Ai, 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 tive que entregar meu coração Léo Magalhães A mulher que eu adoro Não é igual a qualquer uma Tem um jeito muito raro Outra igual não vi nenhuma A mulher que eu adoro Pelo avesso me conhece Sabe que mesmo dormindo Meu coração não te esquece Ela adivinha até os meus pensamentos Ela conhece todos meus sentimentos Ela só sabe me fazer feliz É o amor que eu sempre quis Essa mulher me traz amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Essa mulher me traz amor e tanta paz Essa mulher me traz amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Ela adivinha até os meus pensamentos Ela conhece todos meus sentimentos Ela só sabe me fazer feliz É o amor que eu sempre quis É o amor que eu sempre quis Não me falta nada Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Canal nostálgico Música com qualidade No Youtube Como eu gosto tanto do seu beijo Doce que provoca o meu desejo Me alucina Me alucina Como eu gosto tanto do seu corpo Provocante, lindo, leve e solto Que me domina Gosto do aconchego dos seus braços Que docemente acalma o meu cansaço Como é lindo o nosso amor Doce paixão Doce paixão Barbo de mel Como é doce o teu sabor Doce paixão Me leva pro céu Quando a gente faz amor Quando a gente se ama Se ama Se ama Nada é proibido Tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Não existe idade É só felicidade Quando a gente se ama Gosto do aconchego dos seus braços Que docemente acalma o meu cansaço Como é lindo o nosso amor Doce paixão Barbo de mel Como é doce o teu sabor Doce paixão Me leva pro céu Quando a gente faz amor Quando a gente se ama Se ama Se ama Se ama Nada é proibido Tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Se ama Não existe idade É só felicidade Quando a gente se ama Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Nada é proibido Tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Se ama Não existe idade Se ama Se ama Se ama Se ama Alô motoristas de todo o Brasil Aí vai um abraço de Léo Magalhães Todos os dias com minha carreta gigante Eu levanto, vou avante Vou seguindo a minha estrada Descanso o dia Descanso o dia Pra viajar a noite Eu gosto tanto, tanto Do silêncio da madrugada De leste a oeste Sul ao norte É sempre igual Chuva forte Temporal Aumenta a minha tensão Vou com cuidado Eu não posso parar Tenho hora Tenho hora pra chegar E descarregar O caminhão Eu vou rodando Com a carreta Pela estrada Suas grandes rodas Deixam marcas Pelo chão Eu piso fundo Sigo com muito cuidado Deus me proteja E também Em meu caminhão Léo Magalhães De faróis baixos vou seguindo pela pista No volante sou uma artista Mas não posso vacilar Pois lá na frente Tenho a curva perigosa Reduzo a velocidade Freios não podem falhar Passa o perigo Aperto no acelerador Saudades do meu amor Machuca meu coração Ligo um rádio Uma moda sertaneja Espanta toda a tristeza E digo adeus A solidão Eu vou rodando Com a carreta Pela estrada Suas grandes rodas Deixam marcas Pelo chão Eu piso fundo Sigo com muito cuidado Deus me proteja E também Meu caminhão Eu vou rodando Com a carreta Pela estrada Suas grandes rodas Deixam marcas Pelo chão Eu piso fundo Sigo com muito cuidado Deus me proteja E também Meu caminhão Música 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 Música